Oi gente, tudo bem? E seus nomes? Oi gente, tudo bem? E seus nomes? 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 Então, você... Você falou que os motores de Uber e o Braquil não usam o ar-condicionado. Não usam? Não usam o ar-condicionado. Aqui não. E não ajuda com as maletas? Não ajuda com as maletas, não? Senta lá, aperta o botão. Lá você coloca tudo sozinho. Não, não. Qualidade. Zero. Eu não dou uma gorjeta para isso. Nada. Não merece, não merece. Não, não. Você vai sair daqui? Sim. Primeira vez aqui, Marcel. É? Legal. É o... Eu quero ver as praias aqui. Lindas. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Alright, got the tents. Just another typical Brazilian beach. Alright, alright, got the bajacas, got the bajacas, I like the palm trees. What do you do, don't you? É um apartamento de um quarto É um apartamento de um quarto Alright, vamos stop and get something to eat here Parmigiano Acondicionado? Não, aqui não Ligado Desligado Vamos 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 Olha Vamos 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 na verdade é rodeado por mar, por água, belezas naturais em si, então não tem nem como se arrepender de visitar Maceió. Tem várias coisas aqui, além das praias também, né? Muitos bares, forró, samba, muito forró, muito samba, até um pouco também de brega-punk, que a galera gosta muito, swingueira. Depois pediu você, se você tem que me falar, o Taisha está aqui para formar uma coadinha do seu avião e outras coisas. Tem a do cervejaria, tem... Rope Bros, Boteco do Cervejeiro, Chofaria Resenha também é muito bom. Coragem, Tango Cheio, Tango Cheio também é muito bom. Maikai. Então, por exemplo, uma pessoa de Minas Gerais é chamada de Minas? Sim. E aqui, chamada de quê? Alagoana. Alagoana. É isso. Maceió, né? Maceió é maceioense. Maceioense. É, maceioense. Mas como é Alagoas, chamamos Alagoano. Alagoana. 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 Que interessante. Então, eu vou falar em inglês agora. Primeiro, são caipirinhas. E eu prometo que eu vou comprar caipirinha, vim para ter vocês comigo. Eu prometi a ele para comprar caipirinha, para fazer uma entrevista comigo. Ok, quantos para caipirinha? São R$12. R$12? Aceita picks? Sim, sim. Vamos. Tem um abacaxi, kiwi, limão, maracujá e ceriguela. Ah, abacaxi. 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 E aí, por que é o tubarão? Não. Não? Não tem. O tubarão que tem aqui é eu. Não tem. O tubarão que tem aqui é eu. Tá, sim, sim. Tubarão aqui. O tubarão aqui. Cadê? O tubarão. A criança do tubarão. Obrigado. Eu posto no YouTube, mano. Oi? No Youtube sim Como é o nome? Denis O nome do meu canal é DJP Cadê ele? Bota aqui Vou dar um like Sim Eita, tu tem um monte de seguidores Sim A maioria são americanos A maioria é americanos Eu vende cocada Cocada É de coco Ah Agora não, estou satisfeito porque eu jantei Vamos irmão, vamos com Deus Obrigado Boa tarde Ok, você tem que pegar outro beach Outdoor gym Tchau A gente vai melhorar os dois Tchau Um beijo Tchau 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 Tudo bem, tudo bem? Venham treinar! Então, meu primeiro dia em Maceió é nos livros. Eu gosto do que eu vi até agora, mano. É bem legal. Eu gosto desse beech walk, gosto dessa toda a costa. Oi, gente! Fala o nome do canal! Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar depois. Tenha vontade! Salve, salve toda a galera do YouTube! Vem aqui na linda praia do Pacho Sara provar o picolé de cachaça que é show. Provou, gostou, levou! Esse é o picolé que deixa bêbado com qualidade de vida. Mas nem te engorda, nem te emagrece. Provou, fortalece! Ainda dá um show! Provou, gostou, levou! Você vem aqui, que é assim! Se quiser, já pode, fica! A evolução já tá na praia! Já tá na praia, já tá na praia! Quando você copa, tá verde, vai gostar! Aqui não para, aqui não para! Começa essa comida, tá um grito! Ei, ei, ei! É cachaça no palito! Traz esse picolé que eu quero comprar com o bordeiro da modinha, pra poder nos mostrar! Com o bordeiro da modinha, então eu quero imaginar! Vira o papai de revista! Picolé de cachaça! Valeu, Youtube! Boa! Boa! Para quem não conhece, o norte-oeste é uma das melhores beijas do Brasil. É muito bonito aqui. Most das beijas do norte-oeste do país são muito, muito, muito. Muito bom! Muito bom! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! E Anderson aqui, aqui no Beach Walk. Eu encontrei eles aqui na Orla, em Maceió. Você é de onde? São Paulo. São Paulo? São Paulo. Paulistas, você está de férias? Estou de férias Eu ouvi muitas coisas sobre essa cidade I heard a lot about this city E você é a sua primeira vez aqui? Primeira vez Uau! O que você ouviu sobre esse lugar? Eu sempre falo que aqui é um paraíso É o Caribe Brasileiro, que é em Maradongi Que a gente foi conhecer ontem A gente viu as praias aqui, que é muito bonita E a gente tinha vontade A gente tinha um caminhão do Nordeste E a gente tinha que vir para cá Por causa das praias que chamou a atenção Então, você é da capital de São Paulo São Paulo? Ok Você sabe que São Paulo não tem praia São Paulo não tem praia São Paulo não tem praia Qual é a praia mais perto de São Paulo? A cidade? Santos? Não, a praia mais perto é a Praia Grande Praia Grande é a mais perto E você... Não, mas a praia é a primeira E o que você achou sobre... A praia Grande? Sim A praia Grande eu não gosto Por que não? Porque ela gosta Ela gosta Mas não tem comparação com aqui, né? Aqui é melhor É um homem ou bem Ok A Praia Grande é tipo assim Ficou muito industrializado Porque tem muito prédio E como a praia é mais perto de São Paulo Geralmente o pessoal vai pra lá e faz muita bagunça A minha família tem casa e São Sebastião Mas... Daí não é velho? Sim Lá pertinho Então eu gosto de ir pra lá Aqui é mais tranquilo Aqui é mais verde Aqui é mais água mais limpa Ok E o que você vai fazer hoje? Hoje a gente vai ficar com o kioski mais lá pra frente E ontem eu tô com o Maragogi Então eu tô cansado Então você vai ficar mais tranquilo Hoje? O Maragogi é muito longe É duas horas, né? Quatro horas e meia Uma hora e meia Quatro horas e meia Uau Pra ir e duas pra voltar Uau 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 Boa sorte Então obrigado por falar comigo E boa praia Obrigado Tchau Oi gente, tudo bem? Oi E seus nomes? Larissa E Stephanie Larissa e Stephanie Larissa e Stephanie Eu conheci Larissa e Stephanie aqui na beach walk Eu encontrei Larissa e Stephanie aqui na aula E eu perguntei a eles sobre as praias aqui Qual é a praia melhor aqui E você respondeu com que? São Miguel dos Milagres Nós também não somos daqui, né? Mas conhecemos, é uma praia maravilhosa Tem os passeios das piscinas naturais, né? Milagres é delícia Como dizem que no Maceió é massa Você é São de onde? Eu sou de São Paulo Eu sou de Recife Recife? Aqui tem tubarão Aqui tem tubarão Mas aqui não Aqui não Aqui não Aqui não Tem as praias aqui que não tem tubarão Uma coisa que eu percebi aqui no Nordeste em geral A água aqui é mais quente A água quente? Sim Sim, a água é quente A água aqui é mais quente Eu fui em uma praia aqui que a água é mais gelada Que é a Praia da Sereia Sereia? A água é mais gelada Mas do resto é quente Em geral, o Nordeste é quente Agora você vai para o Sudeste Aí você vai para... Aí você começa a esfriar Mas aqui é churro Qual vocês preferem? Quente ou frio? Quente Eu prefiro as praias do Nordeste Pra mim tem nem praias As daqui é uma maravilha Qual são os seus planos hoje? Eu tenho aniversário de uma amiga Então hoje eu não vou à praia E amanhã eu vou para Milagres Ok Domingo, amanhã Eu vou... Eu pretendo ir para a praia de francês Praia de francês É boa também É bem turística É a praia de francês É a primeira vez aqui? Não É a segunda vez também Segunda vez? Sim Então Parece que esse lugar Essa localização É muito popular com brasileiros Ah sim É Maceió como um todo Ok 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 pessoal Obrigado E boa praia Obrigada Tchau Tchau Quantos para cocos? 3 3 Aqui 3 No Rio de Janeiro 10 Aqui é 3 reais 10 reais 10 reais 4 reais 10 reais 2,5 reais Mais bonitas Aqui é muito calor Alright, isso parece interessante Vamos ver isso Beleza, beleza Beleza, beleza 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 Vamos ver o que isso é tudo about Very nice Barraca Restaurante Little girl on a swing Wow Very nice It's pretty cool Sobrando 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 Tchau, tchau. 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 Alright, this is Praia do Francais. Some of the locals here have been telling me about this place, so I decided to check it out. It's like 30 minutes from where I live. 30-minute Uber ride. Wow. The sign says, Seja bem-vindos à Praia do Francais. Welcome to Praia do Francais. Ball do Francais, Olha o que eu tenho agora do Francais. Éangel. É. Vai pegar a viseira, Praia da Praia, Fica tranquilo, Legal. Agora, vai acontecer isso. É, vai acontecer isso, Vai pro senhor porque não vai pagar a estrutura, não. Agora, Sai grátis. Entendi. Tranquilo. Aqui do lado aqui, Não, por doido. Mas eu vou fazer isso. O seu nome é amigo? José O que é o patrão aqui? Tchau Prazer 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 Vou pegar o cartacho aqui pra você Prazer 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 Lá frente Uuu Wow Você está aí, mano? Pode botar as mãos aí Wow, olha esse lugar Esse é uma boa beach aqui Esse é uma outra boa beach Isso é bom This is real good. I was never a beach person until I came to Brazil. I was never a beach person. Look at these people, they're sitting out here just chilling out. The water's a little cold. It's just a little cold. Oh shit, there's a shark. There's a fucking shark in the water. There's a fucking shark over there. My man ain't even looking. They're trying to warn him. Looks like they're trying to get somebody out of the water over there. Wow. Hoje Uau! Tubarão! Tubarão aqui! So, I won't be going in the water today. Look at everybody looking around. So, he said it wasn't a shark, it was a dolphin. A golfin, huh? Do what I know. Do what I know. Do what I know. Okay. Wow, I thought that was a shark. No, no. So, I won't be going in the water. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal We made it to the end of the day Great day at the beach Great day Great beach Wow Highly recommend this place And they got all these little establishments off on the side So when you come off the beach You can get something to eat Listen to music It's pretty cool Praia do francês Marseille I'm going to go I'm going to go I'm going to go Porque há não Ubers disponíveis para o Brasil, eu tenho que tomar o ônibus. 12. 12. 17. 13. 18. 18. 26. 21. 21. 22. 22. 24. 24. Última out. 25. 24. 26. 26. 27. 30. 26. 27. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ó. Uau! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música O que é isso? Não, não é? Então, você acha que a qualidade de vida aqui é melhor do que muitos lugares no país? Sim, a qualidade de vida é... Eu ouvi que aqui, Maceió, é perigoso. Foi perigoso. Foi perigoso. Agora não. Agora não, porque o governador anterior foi muito repressivo ao mal, né? Ele sempre equipou a polícia, comprou 50 carros blindados para a polícia, equipou com armas, com helicópteros, três helicópteros para cá. Então, deixou a polícia mais eficiente. Aí o ladrão daqui, o mal daqui, vai para outro lugar. Vai para outro estado que está mais fácil de se roubar. Então, você conhece muitos estados no sul do país? No sul já foi os três estados. A cidade que eu moraria lá no sul seria chamada Joinville, uma cidade muito boa, muito agradável de se viver. Eu gosto muito do pessoal do sul. Você conhece Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, conheço. Rio de Janeiro, conheço. São Paulo, você não gosta? São Paulo, eu gosto de ir. Eu sei... Para visitar só? Para só, para visitar. Não, para trabalho. Eu sempre vou a trabalho. A empresa manda para reunião, para alguma coisa, eu sempre estou indo. Teve um mês que eu fui três vezes a São Paulo, num único mês. A trabalho. Muita gente. Muita gente. São Paulo é bom porque tem tudo em São Paulo, tem tudo, 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 tudo. Aqui em Baceió tem muitas opções para entretenimento aqui. Praias boas. Isso. O povo aqui é muito acolhador. Isso. Eu gosto, eu gosto. Aqui é limpo também. Relativamente. Sim. Sim. A temperatura, a variação de temperatura não é alta. Nem é muito frio, nem é muito calor. Sim. E é úmido. O calor daqui é úmido, não é calor seco. Massa, eu prefiro calor do que frio. Eu prefiro assim, variações pequenas, como é aqui. Nem é frio, nem é quente. É uma variação pequena. Eu gosto dessa que está aqui no carro. Essa temperatura aqui dentro do carro é ótima. Se eu nunca ver neve o resto da minha vida, eu vou ficar feliz. Estou cansado de frio. Ah tá. Cansado. Não mais. Eu prefiro aqui. Prefiro aqui. Nem é quente, nem é frio. Não vou reclamar. Oi gente. Tem bebida? Tem bebida? Tem bebida? Posso sentar? Oi. Bem-vindo. Já conhece a casa? Bem-vindo. Primeiro vez. Primeiro? Primeiro vez nessa kiosk? Hahaha. Aí estamos só com um cobertor artístico que a gente cobra de 20 reais do pessoal do DJ. Ok. Aí tem um aqui. Tem um aqui. Onde fica o DJ? Onde fica o DJ? Onde fica o DJ? Ah. Comenta. Tchau. Tchau, tô aqui. Tchau, estou filmando. Tchau, tô aqui. Tchau, tô aqui. Tchau, tô aqui. DJ. Ok. Olha aqui, olha aqui na esquina, na esquina, né? Olha aí O pedo que eu vou chamar o Brasil, tá? Que é o nosso cartão Então, esse é um dos muitos vajacos, ou kiosques, como eles chamam eles Aqui, along the beachfront, em Maceió É real nice, man, real nice Not too crowded Not a lot of beggars or vendors trying to sell you stuff So, uh, definitely a good place Alright, let's see what they got in here Let's see All I need is a drink This is not gonna sound like a big deal, but I've never had a margarita in Brazil So this is my first margarita in Brazil, believe it or not So there you have it So, my final synopsis is Maceió is definitely worth visiting Definitely worth checking out Beautiful beaches, beautiful people Just like a lot of other places in Brazil So, let's see So, let's see 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 Let's see